E, concedo a palavra ao iminente senador Randolfo Rodrigues. Senhora Presidente, Senhor Presidente da Sessão, Presidente do Supremo Tribunal Federal, Dr. Ricardo Lewandowski, Senhora Presidente, primeiro quero saudar a coragem de V. Exª em estar presente nessa ascensão do Senado, neste processo de julgamento de V. Exª. É um ato, sem dúvida alguma, Senhora Presidente, de coragem, e eu acredito no que diz Churchill, coragem é a primeira das virtudes do estadista. Sem ela, a coragem, todas as outras virtudes carecem de sentidos. Eu queria aqui, Senhora Presidente, primeiramente dizer o quanto estou convencido das impropriedades deste processo. Um primeiro, essas impropriedades foram, inclusive, destacadas, colocadas a nu em várias fases desse processo de julgamento. Uma delas, a mais gritante, Senhora Presidente, diz respeito à emissão do parecer prévio do TCU, que alguns alegam que rejeitou vossas contas. Na verdade, assim alegam por completo desconhecimento, porque o parecer do TCU se divide em duas partes. E a primeira parte, que trata da confiabilidade dos números do Balanço Geral da União, aprovou vossas contas com ressalvas. Na verdade, o que foi rejeitado no parecer do TCU é a parte relativa à conformidade orçamentária. Veja, a conformidade da execução orçamentária, que apontam improbriedade nas contas do vosso governo, diz respeito à execução no ano do orçamento, nas contas liquidadas no orçamento de 2014, de 0,18% do total das despesas liquidadas. Senhora Presidente, causa espanto saber que, por exemplo, o Parlamento Europeu só rejeita contas encaminhadas pelo Tribunal de Contas Europeu quando mobiliza pelo menos 2% das contas efetivamente executadas. Ou seja, Senhora Presidente, eu sei as reais razões desse processo e vou direto a elas. As razões se chama Eduardo Cunha. E eu queria aqui me dirigir às perguntas, a V. Exª. A senhora declarou em pronunciamento no dia 27 de abril que o processo de impeachment foi admitido por Cunha na Câmara porque V. Exª não teria aceitado uma proposta feita por ele. Eu lhe pergunto, a proposta seria para que os deputados governistas ajudassem Cunha e votassem contra o procedimento existente contra ele no Conselho de Ética. Portanto, declinando as perguntas, quais os termos da proposta feita pelo ex-presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha? Cunha fez essa proposta pessoalmente, de forma explícita ou de modo tácito, através de emissários. Além da postura do Sr. Eduardo Cunha, fica evidente nesse episódio a postura dúbia do PMDB desde o início do segundo mandato. Por um lado, exigiam de V. Exª mais ministérios. Chegaram a ocupar sete, as pastas mais importantes da República. De outro, atuaram para apresentar propostas políticas à sociedade, em especial às elites políticas e empresariais deste país. A cronologia dos fatos destaca o papel do PMDB neste golpe. Em 2 de dezembro, foi aceito pelo Sr. Eduardo Cunha o pedido de impeachment de V. Exª. Cinco dias depois, 7 de dezembro, o Sr. Michel Temer divulga uma carta pessoal enviada à V. Exª, em que ele mesmo sinaliza o seu papel de vice decorativo. Palavras dele. Em março de 2016, Sérgio Machado grava áudios com lideranças do PMDB ligadas a Temer, em que anunciam ser necessária uma articulação política para deter a Lava Jato. Em 11 de abril de 2016, Temer divulga ele mesmo um áudio que comemora o resultado da primeira votação do impeachment. Detalhe, ainda não tinha sido votado. Não custa lembrar que o Sr. Temer já foi denunciado pelo ex-senador Delcídio Amaral e está implicado na delação do Sr. Marcelo Odebrecht. Diante disso, questiono, houve algum fato nos bastidores do governo que demonstre essa busca implacável do PMDB para tentar também inibir as investigações que ocorriam por parte da Polícia Federal e do Ministério Público? Por fim, Sra. Presidente, para concluir, quero lhe dizer o seguinte. V. Exª sabe que durante o período do vosso governo fui oposição ao seu governo. Isso me dá tranquilidade aqui de dizer de que lado quero entrar para a história. E aqui eu cito, só para concluir, Sr. Presidente, mais 30 segundos. V. Exª tem 30 segundos. Agradeço. E aqui eu cito o maior compositor brasileiro que hoje esteve nas galerias do Senado Federal. Chico Buarque diz o seguinte. Quem garante que a história é carroça abandonada numa beira de estrada ou numa estação em glória? A história é um carro alegre, cheio de um povo contente, que atropela indiferente todo aquele que a negue. Eu escolho entrar pela porta da frente da história. Obrigado. Peço que não se manifestem, por favor. Sra. Presidente, V. Exª tem a palavra. Sr. Senador Randolfe, recebo com muito orgulho as suas palavras. Quero explicar, Sr. Senador, que há, sem sombra de dúvida, uma relação entre as ações do senhor, então Presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, contra o meu governo, tanto no que se refere às pautas-bombas, mas como todas as ameaças de impeachment e a ofensiva da Lava Jato. Esta relação não precisa de ser feita por mim ou por quem quer que seja. Basta olhar as páginas dos jornais da mídia brasileira. E lá verão, primeiro, o senhor, então, Presidente da Câmara, dizendo que a responsabilidade pela descoberta das suas contas na Suíça eram da perseguição implacável que o meu governo e o ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, faziam a ele. Acredito, Sr. Senador, que na visão do ex-presidente da Câmara, o governo tem de submeter as instituições aos interesses de indivíduos que, ao exercer o poder, como presidentes ou parlamentares se julgam acima da lei. Hoje, muitas vezes, nós discutimos aqui que nós, nem os presidentes, nem os parlamentares estão acima da lei. Neste processo, acentua-se o combate do senhor deputado Eduardo Cunha ao meu governo a partir do momento em que a Lava Jato revela a existência de suas contas na Suíça, as quais ele havia negado existir e acredito que continua negando, apesar da inconteste e caracterização feita pelo Ministério Público Federal. Nesse momento, aumenta por vários mecanismos, por declarações a imprensas explícitas, por conversas com parlamentares, nunca pessoalmente comigo. O senhor Eduardo Cunha tinha comigo uma relação que se caracterizava pelo fato de nós, sistematicamente, tentarmos convencê-lo a dar continuidade às pautas de ajuste fiscal importantes para o país sair da crise, retomar a geração de emprego, garantir mais empregos para a população brasileira. A situação se avai se agravando à medida que mais e mais, mais e mais questões relativas a descobertas ou denúncias por pessoas que viraram delatores, enfim, por vários mecanismos começam a surgir contra ele. No momento em que há uma flutuação no apoio que a oposição daquela época, situação atual, dava ao senhor deputado Eduardo Cunha, essa flutuação é dada porque fica muito evidente para a população brasileira que se tratava de práticas absolutamente condenáveis, lavagem de dinheiro, uso de dinheiro público em proveito próprio, contas na Suíça. Cada vez que isso fica claro, mais aumenta a pressão do senhor deputado Eduardo Cunha para não ser objeto do julgamento na comissão de ética que tinha sido aberta. Culmina com o fato de que, diante da recusa de três deputados federais do Partido dos Trabalhadores votarem a favor da sua absolvição no Conselho de Ética, ele, em público, através da imprensa, ameaça o governo ou aprovam o parecer da comissão de ética a meu favor ou eu aceitarei e acatarei o pedido de impeachment. Nós sabemos que ele orientou este pedido de impeachment e, a partir daí, o acatou, porque ele argumentava que tinha recusado vários pedidos de impeachment. Então, senhor senador, quero dizer ao senhor que, sem sombra de dúvida, há uma mancha, um verdadeiro pecado original neste processo. E essa mancha e esse pecado original é o explícito desvio de poder do senhor deputado Eduardo Cunha, que usa o cargo para tentar impedir que seja dado continuidade à sua investigação. Aí, senhor senador Randolfe, eu gostaria de destacar que não foram as ruas que fizeram esse processo. Esse processo tem, indelevelmente, marcado nele a impressão digital de todos os dedos do senhor Eduardo Cunha, que encontrou na oposição, inconformada com a derrota, uma grande aliada. Lamento, senador, que as bases de um processo de impeachment tenham tão grave origem. Muito obrigada.